Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao canal Somatize, com aulas de matemática para vocês. E hoje eu vou fazer uma questão bem interessante, que normalmente gosta de cair em concurso. É o seguinte, eu quero saber quanto é 3.125 ao quadrado menos 3.124 ao quadrado. Parece uma questão ridícula de fácil, mas é uma questão que vai dar trabalho se eu for pegar esse número 3.125 e elevar ao quadrado, ou seja, multiplicar 3.125 por 3.125, fazer também a mesma coisa com essa parcela de cá. Vai dar um trabalho. Então, como que eu vou fazer? Na verdade, eu vou resolver isso com fatoração. É isso que esse tipo de questão quer, que você use a fatoração. Qual fatoração? A diferença de dois quadrados. Vamos relembrar aqui? Se eu tivesse assim, a ao quadrado menos b ao quadrado. Como que eu fatoro isso? Eu escrevo a mais b vezes a menos b. Na verdade, o que eu fiz? Tirei a raiz quadrada dos dois termos e coloquei aqui a expressão repetida com um sinal de mais e um sinal de menos. Então, essa fatoração é a maneira mais fácil de resolver esse tipo de questão. Por quê? Vou fazer da mesma maneira, ou seja, vou tirar a raiz quadrada dos dois termos, que basicamente vai ficar esses números aqui sem o quadrado, e vou colocar com uma soma e com uma subtração. Então, a minha conta vai diminuir exorbitantemente, vai ficar muito mais fácil de resolver. Então, vem comigo. Então, vou fazer. Vou pegar a raiz quadrada do primeiro, então vai ser 3.125, menos a raiz quadrada do segundo, 3.124, vezes a mesma ideia, 3.125, mais 3.124. Eu tenho, então, um positivo e um negativo, não importa a ordem, tá? Bom, aí olha só, do jeito que eu escrevi, ficou super fácil de fazer. Então, só lembrando que eu fatorei essa expressão com a ideia de diferença de dois quadrados. Escrevi desse jeito. O que falta eu fazer agora? 3.125 menos 3.124, isso é 1. Isso aqui está multiplicando com essa soma. Então, 5 mais 4, 9. 2 mais 2, 4. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. Então, para finalizar, a única conta que eu vou fazer agora é fazer 1 vezes 6.249, que vai dar, é claro, 6.249. E essa é a nossa resposta. Então, para esse número aqui está até bem pequeno, mas vamos supor que fosse 3.125.000 e alguma coisa. 3.124.000 e alguma coisa. Então, seria mais interessante fazer com essa fatoração, porque normalmente essa diferença aqui é pequena, e na prática você vai fazer apenas uma soma, que fica bem mais fácil do que resolver essas duas potências. Concorda comigo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal e críticas e sugestões pode colocar aqui embaixo nos comentários, viu? Muito obrigada pela audiência. Tchau.